Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal PlayMotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que são todos vocês? E aí, Rogério, paramos de fazer o motor agora essa revisão? Acho. Bom, bom, né? Finalmente um descanso, um pouco menos de problema, né? Revisão é muito mais gostosa. E revisão, como vocês sabem, é melhor prevenir do que remediar, né turma? Então, estamos aqui com o Fiat Punto Itália 1.4 Fire Evo com 184 mil quilômetros, ano 2016. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar a bieleta, porque ó, ó o barulho aqui, ó. Deixa eu ver se eu perco o barulho com o quê? Barulho pra caramba, né? O proprietário aqui vai trocar de carro, mas também não quer entregar ele todo zoado. Então, vai fazer uma manutenção aqui, pra poder entregar ele em melhores condições, né? Então, aqui, na próxima, temos pastilha meia-vida, os discos estão gastos, mas gasto primeiro essa pastilha, depois disco e pastilha. Então, por enquanto, não será feito. Nós temos aqui aprovado corpo de borboleta, bicos, reparos de bico, óleo, fluido de freio, óleo da direção hidráulica, corpo de borboleta e bieletas. Então, vamos seguir na manutenção, que a gente vai ver o antes e o depois e o funcionamento do carro. Vocês vão se apavorar. É isso aí, galera. O Roger tirou as bieletas aqui, né? Aí é aqui que chegou pra nós, aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui, cara. Depois os caras vão dizer que não foi, né? Ó, chegou a bieleta da Nakata aqui, que é uma marca que eu não vou usar mais na oficina, por uma série de motivos, ó. Estão vendo ali a rosca? O Roger apertando, ele conseguiu espanar a rosca com catraca, ó. Ele aqui tá começando a mecânica, então, vei só, essa é a sua chave. Você nunca vai chegar numa pessoa de impacto. E olha aí. Aqui a outra, já começou também a ruer e começou aqui a dar uma marcadinha, tá? Então, eu quero perguntar aí pra Nakata, o que que tá acontecendo, hein? O que que está acontecendo? Bomba d'água não dá pra usar mais. Agora, nem as peças de suspensão também, não? Complicado ainda, Nakata. Complicado. Assim, é difícil, né? A gente tem que melhorar isso aí. Então, agora, tá vindo outra aí. Eu pedi pro fornecedor lá assim, por favor, me mande uma outra marca. Ele tá mandando Axios agora. Show. É... Se eu tivesse recebido as peças aqui, eu não teria deixado de entregar, né? Mas esse cara recebeu, eu não estava aqui. Então, a gente vai agora comprar outras beletas, né? Porque daí, também, o fornecedor não dá garantia, né? É complicado isso aí, né, cara? É a mecânica que sempre se ferra com tudo. É isso aí, galera. Aqui em cima da mesa, ó. Ó, já ligou a luz aí pra nós. Top. Olha o corpo aí como é que tá. O oscilizado do ponto ali, né? Olha só como é que tá esse colarinho aqui embaixo, ó. Então, o Roger vai dar um talento aqui, pra gente mostrar como ele ficou. Aí a gente vai fazer a programação via Raven 2. Raven 3, né? Raven 2 já saiu de linha. Aí tá aqui. Agora a gente vai remover aqui a parte dos bicos ainda, e levar lá pra máquina, pra ver como é que tá a situação deles ali. Eles têm uns pontos de vazamento pelos Orinx. A gente vai trocar os Orinx todos também. Eu já tô drenando o sistema de freio ali, ó. Já tá lá, ó. Tá descendo lá. Olha que coisa linda, ó. Bota um tubinho aqui, não mancha nada, não suja, deixa ele correr. E é isso aí. Sempre ela roda mais longe, né? Aí o pessoal diz aí, precisa da máquina, precisa disso, precisa daquilo. Ah, não precisa de nada, beleza? Então, o proprietário aqui tá querendo vender o carro, então vai fazer os itens de segurança, de funcionabilidade, pra entregar ele da melhor maneira possível, tá? Então é isso aí, galera. Por mais pessoas assim, que vendam um carro revisado. Não, nem sempre na sua totalidade, mas sempre nos itens de segurança. Parabéns pra ela aí. Um belo exemplo aí de ser humano. É isso aí, galera. Tiramos aqui a flauta com os bicos. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só a sujeira aqui na ponta ali, a carbonização que tá, né? A gente vai fazer uma pré-limpeza externa, botar na máquina e fazer a limpeza definitiva aí desses bicos. Vamos trocar as telas e os vedantes. Mas olha só que nojo! Depois diz que não limpa, né? Tem que limpar assim. E aqui no carro... Roger... Roger, tá sentado no sujo, Roger? Não, no chão. No chão? Tá, tá. Se eu tava pro lápis. O Roger agora tá colocando ali as bieletas, né? Agora chegou a Axis, porque na cata não dá mais. Tá complicado demais esse negócio aí. Aí o Roger aqui me bota o corpo sem mostrar ele limpo, né? Mas tá ali, ó. Tá bonito o corpo aí. Pede desculpas, Roger. 0,6, né? 0,6 tem que pedir pra sair. Ô, 0,6, por que que tu tá tão organizado assim, desorientado? Brigou com a namorada? Não tem namorada. Não tem namorada? Não tem nada. Tá, carinho. Onde é que tu vai todo final de semana? É isso. A cara do safado desse rapaz, cara. Mas olha só. É isso aí, turma. Beleza? Pra tirar bicos, ó. Eles vão aqui dentro. A gente tira aqui os chicotes. Tira a bobina pro lado e tudo. É bem difícil o acesso. Bem trabalhoso. Mas é isso aí. Tô completando o fluido de freio ali. Tá descendo lá o fluido. É isso aí. Velas também não tão legais. Mas, por enquanto, o proprietário não autorizou velas, tá? Então, a gente vai deixar assim mesmo por enquanto. Vamos fazer só o que ele nos autorizou aqui. Eu terminando essa parte. A gente vai trocar o óleo de direção hidráulica. Pra deixar mais macio e deixar no nível. Beleza, turma. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou os bicos. É isso aí, galera. Vamos começar aqui. Fiz um spray. A gente tirando o ar aqui do sistema. Deixa eu soltar ele aqui. A gente tá em auto-check já. Fechei. Vou dar início aqui. Vamos deixar fazendo aqui o nosso teste. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. O Roger aqui tá deixando correr o fluido, ó. Já começou a correr o fluido novo aqui na roda. E lá, ó. Tá quase no nível. A hora que chegar no nível ali, a gente já estanca a roda aqui e fica certinho. Falta bem pouca coisa ali, ó. Então é isso aí. Daqui a pouco o Roger vai estancar porque já tá chegando no nível ali. E o fluido já foi todo substituído. Voltando aqui pra máquina. Olha aí. Vamos ver. Deu uma leve desequalização. A gente vai dar aí cinco minutinhos de ultrassom. Vamos trocar os vedantes, que é o pior deles, né. E as telas. E vai ficar tudo certo. Olha aí, turma. Fazendo a limpeza já. Olha que bonito. Hã? Hã? Hehe. Foi de bola. Então é isso aí. Agora a gente vai trocar o óleo da direção hidráulica. Vamos lá, galera. Antes de trocar o óleo, eu quero mostrar pra vocês como é que tá aqui o... A contaminação, olha. Olha só. Depois a gente vai fazer o mesmo teste com o fluido novo que vai entrar aqui. Beleza, turma? Vamos lá, então. E aí, turma. E aí, turma. Meia quatro, meia três, meia três e meia três. Então os bicos estão equalizados. Agora eu vou trocar as borrachas dele. Botar as telas novas e trazer pro carro. Isso aí, galera. Tá aqui as borrachas velhas. Os bicos com borrachas novas, tudo pronto. Agora a gente vai pegar essa flauta e devolver pro veículo aqui, ó. Vamos devolver pra ele. Isso aí. Ela vai aqui dentro. E vamos lá. Bom, agora deixa eu ajeitar tudo aqui pra encaixar. Aqui com a mão só não tem condições de colocar. É isso aí, galera. A VEM 13 já ligado. Chave ligado lá dentro. O que a gente vai fazer agora é só botar o óleo da direção aqui, ó. Porque a gente vai fazer um enxágue bacana aqui, tá bom? Então deixa eu completar aqui primeiro. É isso aí, turma. Show de bola, né? A gente não vai ligar o carro sem antes botar o óleo da direção. Tá? Arguei aqui. Agora a gente vai aqui em falhas. Não foi deitado de falhas. Avançado. Ajuste de combustível. Problema sensação. Recomecimento da posição da borboleta aqui, ó. Vamos programar ela. Top, né? É isso aí. Programou. Procedimento concluído com sucesso. Agora aqui, reset das configurações. A gente tá resetando todo o carro. Fazendo todas as programações. Pra ele voltar a funcionar com perfeição. A gente vai dar na partida depois. Vai demorar um pouquinho pegar até encher a flauta, os bicos, tudo ali. Mas depois que pegou, tudo certo. Ok. E o reset da adaptação. É reset pra caramba, né, turma? É isso aí. Fechamos aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o fluido de freio lá, ó. Olha lá. Olha que coisa linda que ficou, ó. Rosinha, rosinha, rosinha. É isso aí. Assim tem que ser. Se a gente pegar aqui, também vai ficar a mesma coisa. Olha lá. A gente vai fazer mais um ou dois enxagos aqui. Até ficar zerado os procedimentos aí. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Reseta o sensor de fase. Não vou fazer agora. É isso aí. Vamos dar partida. Vamos lá. Eu acho esse carro aqui incrível, né? Pegou. O raio vem perto de comunicação momentaneamente e já volta. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar leituras e vai monitorar o carro. Beleza, turma? Então, deixa a gente ver aqui como é que fica. Vai botar o filtro de ar de volta pro lugar aqui. Vou ver se não vai ter nenhum vazamento de combustível ou qualquer outra coisa aqui. Vou terminar o enxague da direção hidráulica e depois a gente mostra como é que ficou. É isso aí, galera. O carro já funcionando. Tudo bacana. Filtro de ar no lugar. Bacana que já fiz mais um enxague aqui na óleo da direção. A gente vai ver como é que ficou, ó. Olha aí. Outra cor, né? É assim que tem que sair. Então, deixa eu botar aqui do ladinho. É isso aí, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Vamos pegar o raven aqui. Vou deixar ele... Ó. Fazendo um monitoramento aqui pelo raven. Vamos ver se tem falhas. Nenhuma falha eleitrada. Vamos dar uma olhadinha aqui na situação dele toda aqui. Antes de a gente terminar o vídeo. Vamos ver aqui. Aqui. A pressão do seu coletor é 390 milibar. Perfeito. Massa de ar 1 quilo por hora. 1 quilo e pouco. Bobinas trabalhando muito bem. Tensão da sonda. Sonda trabalhando já. Começa a esquentar. Tempo de gestão. 3 milissegundos. Tá entre 2 e 4.5. Lembrando que o carro ainda está frio. Então, o tempo de gestão vai ficar realmente um pouco alto. Então, é isso aí, galera. A gente terminou a revisão. Vamos conversar um pouquinho aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Já se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Se tem alguma dúvida, tira nos comentários aqui. Na descrição do vídeo tem um e-mail para você entrar em contato e fazer o seu agendamento. Então, só lembrando. Sempre é mais vantajoso você revisar o seu carro do que deixar quebrar, tá? Hoje em dia, o carro, ele evoluiu muito, né? E muitos proprietários não têm essa consciência aí. E ainda estão presos lá em 1950, 1995, 1998, 2000 ali. Onde a manutenção ainda era muito barata. Hoje, gente, já não é mais, tá? Então, não deixe quebrar seu carro. Faça a manutenção, tá? Por exemplo, um motor desse que faz Evo. Se ele quebrar hoje, faça somente de 8 mil reais aí para fazer uma retífica desse carro. Então, o que é melhor? Revisar ou deixar quebrar? Fica aí na consciência de você suspensar um pouquinho. Galera, então, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até o próximo vídeo. Fui!